Então eu quero saber quem já beijou na boca aqui hoje Peraí, eu até tirei o óculos, quero saber quem já beijou na boca aqui hoje Gente, eu vim de longe, sou de São Paulo E eu ainda não beijei na boca hoje Então eu quero beijar alguém aqui de Divinópolis